Caleidoscópio de volta, o assunto aqui é a mudança de hábitos. Tem muita coisa que a gente conseguiria alcançar se mudasse alguns deles. Você vai conhecer agora a Maria Gabriela. Ela decidiu que neste ano vai ter uma vida mais saudável. Só que tem algo que atrapalha, olha só. As minhas mudanças de hábitos estão relacionadas ao quesito de levar uma vida mais saudável. Tanto na questão da alimentação, quanto na questão de prática de exercício físico. Atualmente eu estou com acompanhamento de dois profissionais. Um educador físico e um nutricionista. E a gente traçou alguns planos, algumas metas para esse ano de 2018. E um deles é eu me colocar no foco da minha vida. Eu me colocar como pessoa mais importante. É realmente olhar no espelho e me sentir feliz com o que eu estou vendo. E me sentir confortável com aquilo. E para mim o que é mais difícil disso tudo, desse processo, é contornar o meu psicológico. Não deixar com que as minhas emoções abalem a minha dieta, por exemplo. Não fazer com que eu desconte na comida algumas tristezas ou algum desânimo. Ao mesmo tempo que a minha preguiça não me faça faltar academia. Então, para mim, o mais difícil é isso. Obrigado, Maria Gabriela. A gente está com um problema técnico aí na transmissão dos vídeos. Mas deu para entender um pouco o que ela disse. Tem a ver com o psicológico, né, gente? Que realmente é algo que atrapalha. É um pouco do que a gente disse. Que o corpo, o cérebro, fica querendo te puxar. Porque ele está acostumado com alguma coisa. Como foi isso para você, Alex? Essa mudança de hábitos aí. A parte, o início, foi o grande problema. Foi o maior dificultador. Tanto é que, quando eu resolvi fazer a mudança, eu fiz com um planejamento. Escolhi um período que seria mais tranquilo, porque eu li bastante sobre como realizar a mudança de hábito na época. E eu percebi que, realmente, esse seria o ponto mais difícil. Então, eu foquei em fazer essa mudança num período de férias. Onde eu teria um controle em cima do meu hábito e um controle em cima, até mesmo, de onde eu vou, o que eu preciso fazer. Então, eu sabia as compras que eu ia levar para casa. Então, eu fazia as compras só daquilo que a nutricionista passou, tudo certinho. Querendo ou não, no início, eu tive que, realmente, vai muito de pessoas. Mas, pelo menos, para mim, eu tive que até deixar de ir, por exemplo, em alguma festinha. Por quê? Porque, senão, igual a gente estava falando na parte do cérebro, ele vai te jogar para o buraco mesmo, entendeu? Como que era a sua alimentação antes? Era totalmente desordenada. Como base, o meu café da manhã era duas coxinhas, uma Coca-Cola, 600 ml. 600. Isso aí era só o café. Pouca coisa. É, e o biscoito passatempo era no quilo, né? E aí, ele está falando uma coisa importante, que alimenta os circuitos de prazer no cérebro, né? Nosso cérebro fica treinado a isso. Gordura e açúcar. São duas coisas que o cérebro adora, porque, evolutivamente, é o que nós conseguimos utilizar para poupar energia. Então, todo hábito, você contou uma coisa importante aqui, todo hábito, ele tem um gatilho, uma ação e uma resposta. O gatilho que te levou à mudança desse hábito alimentar seu foi a questão do seu filho, né? Da experiência que você queria viver com ele. Então, quem quer mudar hábito, tente identificar um gatilho que está fazendo com que você tenha um mau hábito. É ansiedade? Então, a pessoa dorme mal, não constatei dificuldade para dormir, vai dormir três horas da manhã, acorda cedo para trabalhar, rende pouco, né? Isso vira um hábito. Por que que vira um hábito? Para para pensar qual gatilho está te levando a fazer isso. Estou muito ansioso, vou procurar ajuda, vou procurar tratamento, seja com medicamento, seja com tratamento psicotérpico, mas o gatilho é importante ser identificado. No seu caso, foi essa questão familiar. E esse ponto, igual você cita na parte do gatilho, esse aí que tem que ser o ponto crucial para você poder iniciar a atividade mesmo, que é um ponto que, querendo ou não, tem que te tocar, tem que ser aquilo ali que vai ser um motivo real para fazer você mudar o seu pensamento e ficar batendo naquela tecla. Você tem que ter um motivador ali a todo momento. E vai treinando, foi o que eu, por mim, fui fazendo a parte de treino cerebral mesmo. Então, por exemplo, a gente ia para alguma festa em família e tem doce, tem doce. Então, eu ficava, não vou comer, não vou comer, não vou comer. E aquilo ali, você passava, a boca até enche d'água, eu chego, não vou comer, não vou comer. Mas depois, isso aí é uma coisa que fica impressionante, que você acaba acostumado. Hoje, por exemplo, você não tem mais essa vontade enorme. Dá vontade de comer? Dá, porque você sabe que é gostoso, mas você não sente aquela vontade que fica te forçando, como se fosse um vício, uma coisa compulsiva mesmo. Sim. Tati, eu tenho que manter isso, então, na minha cabeça, se eu quiser mudar um hábito, como os dois disseram, né? Pensar o benefício e me controlar. Exatamente. Então, a questão do gatilho é importante identificar, mas o principal também é você mudar a rotina. Então, provavelmente, ele estabeleceu ali uma nova rotina, uma nova forma de se alimentar. Então, é difícil você mudar o hábito, sim, no princípio, mas você tem que trocar essa rotina por um hábito bom que, de fato, vai fazer com que você alcance resultados positivos e tenha benefícios nessa trajetória. A recompensa que é o importante. É verdade. Por que, na sua opinião, no início do ano, a gente não está tão mais no início do ano, as pessoas ficam mais motivadas a mudar hábitos, hein? Início do ano é um momento de muitas expectativas. As pessoas, geralmente, fecham um ciclo e se abrem para novas oportunidades. Então, é o melhor momento para a gente planejar uma mudança de hábito. Nesse primeiro trimestre do ano, para muitas pessoas, o ano está começando agora, depois do carnaval. Mas, para outras, o ano já começou desde o dia 1º de janeiro. E tudo é uma questão de planejamento. Por isso que as pessoas sentem uma expectativa muito grande, porque você tem 365 dias para colocar todos aqueles planos em prática e, de fato, ter um resultado positivo. Tá bom. O rapaz, a moça que está assistindo a gente agora e que vai prestar um concurso, ou mesmo o Enem, como que ele começa? Tem alguma ferramenta virtual que pode ajudá-lo? Tem várias ferramentas que podem auxiliar no processo de aprendizagem. E uma que eu sempre indico no processo de estudo é utilizar os mapas mentais. Que é uma ferramenta que vai trabalhar com os dois lados do cérebro, o direito e o esquerdo, trabalhando questões tanto emocionais, como também questões mais analíticas, e facilita a visualização do conteúdo. Outra questão muito importante no processo de aprendizagem é não estudar durante várias horas consecutivas sem ter nenhum momento de pausa. Então, até mesmo para assimilar melhor o conteúdo, você estuda por duas horas, por exemplo, e faz 15, 20 minutos de pausa. Outra questão muito importante é o sono. Dormir bem, ou ter aquele momento do cochilo ali no período da tarde, de 30 minutos aproximadamente, que auxilia também na fixação do conteúdo. Tá, mas esse cochilo aí já ficou complicado, hein? Porque o rapaz está acostumado a dar aquele cochilo de quatro horas, começa depois do almoço, vai até a novela. E aí, como que ele muda esse momento aí? Ele fala, não, a partir de agora, a partir de amanhã, vou ter disciplina, vou mudar meu hábito. Como? Exatamente. Aí ele tem que trabalhar com meta. Então, se ele está estudando, ele tem um objetivo. É passar no Enem, ou está estudando para um concurso público, ou tem uma prova importante. Ele tem uma meta. E para ele cumprir essa meta, ele tem que traçar um caminho a ser seguido. Então, ele vai ter que ter uma rotina de estudo com horários bem definidos. Ele vai colocar dentro daqueles horários quais matérias, disciplinas, ele tem maior dificuldade. E ele vai ter que dedicar um tempo maior para essas disciplinas, né? De forma planejada. E disciplina e foco durante todo o processo. Porque hoje, o que a gente recebe de informação a todo momento, né? Eu não posso barrar essa informação, mas eu posso filtrar. Então, o que é importante para mim nesse momento? O que eu realmente preciso dar atenção e o que eu, de fato, posso deixar para depois. Tá certo. É, não tem milagre, né, gente? Milagre não tem suor, exercício, no seu caso, literalmente, para conseguir. A gente vai continuar esse papo entendendo melhor o cérebro e como funciona o nosso comportamento e os nossos hábitos daqui a pouquinho. Porque a Amplify vai tocar mais para a gente. Igor, eu sei que o CD que vocês acabaram de lançar e que está nas plataformas de streaming, ele tem a história contada nas músicas, né? História da banda. Isso, exatamente. Como eu te falei no início, no bloco anterior, a gente tem uma... São músicas que a gente gravou em 2012. A gente colocou nesse álbum, entendeu? E a gente marca isso com uma transição. O nosso CD, se você escutar bem o nosso CD, você vai ter uma transição ali, que são as antigas músicas, a banda como era antigamente, ela foi com a transição e hoje como ela é, entendeu? Aí tem essa transição. E as nossas músicas, as letras, geralmente contam histórias que a gente já viveu, certo? A gente está vendo fotos de vocês aí. Quais as maiores influências? Ou é difícil dizer? Na banda, cada um tem uma influência forte, né? Por exemplo, o Leonardo, por exemplo, e o Gui. Eles são uma banda de heavy metal, eles tocam... O Gui eu imaginei pelo cabelo, Gui. Gostei. Dá trabalho? Dá. Mas não que eu faça esse trabalho, de fato, mas dá. Não, é importante tomar banho, Gui. É importante tomar banho. E o John, mais a parte do hardcore, o Bro tem as influências dele separadas. Eu gosto mais de pop rock, mais MPB, pop rock. Aí a gente mistura tudo no liquidificador e vira o cabelo. E vira a mistura, né? Muito bom, muito bom. Vamos ouvir, então. Amplify no caleidoscópio. Mais um dia, te esperando aqui. Mais um dia, te esperando aqui. Bom, até a noite, eu sonhei com você. Nesse sonho, eu até duvidei. Será que eu valho muito mesmo pra você? Ou será que a vida te ensinou a me esquecer? E até onde vai o seu amor? Respostas pra todas as minhas perguntas. Essa noite, tu vinha dizer adeus. Adeus. Uma última dança e o último olhar. Ou vinha dizer adeus. Adeus. Uma vida que cansa. Seu lugar é comigo aqui.